Olá, ele é comunicativo. Criativo e arranca sorrisos por onde passa. Natural de dois irmãos é um homem multifacetado, ator, autor, escritor, diretor e produtor cultural. O pai da Marina e esposo da Mara corre atrás do que acredita. Um homem do mundo já correu cada canto do nosso estado. Há 22 anos o filho do seu Edvino e da dona Cecília vive de cultura, o que nem sempre foi fácil. O diretor da companhia de teatro Curto Arte, em 2010, construiu o primeiro teatro particular de dois irmãos. Motivo de grande orgulho. Com inúmeros projetos em andamento, o Colorado carrega no currículo uma lista de prêmios. Por meio da arte, Betinho tenta fazer sua parte por um mundo melhor. Hoje teremos uma conversa de peso com Carlos Alberto Klein, o Betinho. Tudo bom, Betinho? Tudo bem, graças a Deus. A arte como forma de construção de um mundo melhor. É possível um mundo melhor? Eu acredito que sim. Eu acho que sem dúvida nenhuma é possível. E eu acho que sempre quando se aposta na cultura, se aposta na educação, é o melhor caminho. Eu acho que no momento que tu acredita no que tu vai fazer, tudo é possível. E eu acho que a cultura em si, a gente já comprovou muitas vezes, quando a gente vê em grandes centros, quando a gente constrói espaços culturais, entre a dança, o teatro, o cinema, hoje vem melhorando muito a nível nacional. A gente vê que realmente é possível. E tu que vive de arte no interior do estado. É, eu acho que o interior do estado, eu fico tão feliz quando eu posso falar do interior do estado. Tem cidades com um número de habitantes, de mais de 100 mil habitantes e não tem um espaço cultural. Não tem um teatro, não tem um centro de cultura, não tem nada. E tem cidades do interior do estado com 3, 4 mil habitantes e tem um teatro. E isso não chega, muitas vezes, a essa informação, aos grandes núcleos do centro do estado. Às vezes me dizem assim, ah, porque lá no interior a gente tem 2, 3 mil habitantes, mas as pessoas vão ao teatro, elas vão muito mais ao teatro que muitas vezes na própria capital, em Porto Alegre. A gente tem grupos de teatro em Porto Alegre que fazem temporadas de 4, 5 meses em espaços culturais que dão 30, 40, 50 pessoas. E, ao mesmo tempo, no interior do estado do Rio Grande do Sul, quando vai um espetáculo de teatro, falta ingresso, as pessoas vão ao teatro, elas necessitam e elas fazem uma avaliação técnica do que vão assistir. Então, eu acho que o interior do estado, ele tem um potencial maravilhoso, né? Cada vez a gente percebe que o público está preparado para a cultura do interior do estado. Você está me dizendo que falta semear mais bibliotecas, espaços de arte, teatros em cada cidade desse país? Claro, com certeza, porque eu acho que a gente percebe, por exemplo, que o mundo da leitura, por exemplo, a gente até então, nós somos hoje, no Rio Grande do Sul, o maior estado do Brasil que tem feiras do livro. Nós somos o maior número de feiras do livro em todo o país. E isso se deve a quê? Se deve à construção da preocupação da leitura, da questão das pessoas terem acesso ao livro, e isso só se dá quando se tem biblioteca. Se tem cultura, se tem centros culturais, se tem espaços. Isso não se dá por acaso. Se nós formos ver Santa Catarina hoje, se me falha a memória, deve ter, não deve ter nem 15 cidades que tem feira do livro. Enquanto que o Rio Grande do Sul, só no Vale dos Sinos, não tem uma cidade que não tenha feira do livro. Como é que foi, como é que tua família e teus amigos receberam a notícia de que, tu que trabalhava em sábios de calçados, né? Agora eu vou viver de arte. É bem complicado isso, né? Quando a gente começou com a arte em 1992, a Couto Arte surge, né? Ela surge com um propósito muito interessante, né, Rodrigo? Ela surge com uma ideia de que a cidade precisava inspirar cultura. Dois irmãos, uma cidade até então com 13, 14 mil habitantes na época, é uma cidade industrial que vive do calçado, não tem ações culturais à noite e precisa ter algo, né? As pessoas precisam ter uma ocupação, uma cidade que as pessoas dormem cedo, mas e por que não ir até a música, ir até o teatro, ir até o cinema? É engraçado que antes nós tínhamos mais cinema que depois, os cinemas de calçada sumiram. E por incrível que pareça, dois irmãos nos anos 70 tinha cinema, né? Nos anos, até o final de 1970, início dos anos 80, nós até ainda tínhamos cinema, depois se para. E o que fazer na cidade? Daí quando o Betinho resolve dizer, olha, eu acho que precisamos ter ações culturais, precisamos fazer com que essas pessoas respirem coisas diferentes à noite, né? E aí quando eu entrei com essa ideia, na época, eu comecei muito cedo na FAP Calçado, com 12 anos, como todo mundo, né? A gente quebra um pouquinho essa barreira de poder continuar estudando e poder continuar trabalhando e ao mesmo tempo estudando, isso pesa muito, a gente faz isso, todo mundo fez isso. Então, até então, a gente não tinha mais lazer, a gente só estudava e trabalhava, né? E o calçado, ele tem essa questão toda. Tu trabalha um dia inteiro numa FAP Calçado, à noite tu vai estudar, tu chega à meia-noite em casa e o fim de semana tu praticamente não tem ação cultural. E aí surge a ideia de abrir um espaço cultural, né? De trazer show, trazer música, teatro, enfim. Claro que a cidade, no primeiro momento, tu acha muito estranho. Como é que tu vai viver disso? Não tem, né? Ah, eu vou te pagar ingresso para te assistir. Quando nós fizemos o primeiro espetáculo de Dois Moços, foi muito engraçado, né? Fizemos o primeiro espetáculo, trouxemos o vídeo-obra de Fernando Pessoa, de gravatar aí, fizemos toda uma produção, ingresso era cinco reais na época, não foi ninguém, não tinha uma viva alma, né? Aí começa o primeiro prejuízo, né? Porque está vazio, tem que pagar o grupo, tem que pagar a vã do grupo, tem que pagar a alimentação, tem que pagar a janta, né? E não deu ninguém, ninguém. Tu sabe o que é ninguém, ninguém, ninguém. Até que as pessoas falam, ah, vou aceitar. Por que eu vou pagar para assistir teatro, né? E foi difícil. E aí depois, com o passar do tempo, a gente então fez uma nova sessão de teatro, né? Aí foi melhor, né? E deu umas dez pessoas. Cinco cortesias, cinco pagantes, né? Ou seja, mais prejuízo ainda, né? Mas tudo bem, eu acho que isso foi muito bacana, né? O poder público aceitar era muito difícil, né? Porque até então, como é que tu vai fazer as pessoas entenderem que precisa ter cultura? Se não tem cultura, se não tem ações, né? E enquanto isso, Novo Hamburgo, por exemplo, nos anos 80, tu deve saber muito bem, viveu um grande momento cultural com a construção do teatro Pascoal Carlos Magno e houve uma explosão no teatro, no Vale dos Sinos, principalmente, com o Festival Nacional, enfim, grandes pessoas, né? Que tiveram esse desenvolvimento, o Fernando Rodambucho, o Rorival Pereira, o Quinho Nazário, enfim, o Dejaíro, enfim, várias pessoas, né? Que a gente lembra muito bem que houve esse movimento cultural. E até então, dois irmãos não tinham. Então, eu pensei muito bem em construir isso, né? A família, com certeza, não aceitou muito bem, né? Nós somos entre nove irmãos, né? Natural do Morro dos Públos, em Pugapé, né? O Pugapé já era uma cidade, uma localidade no interior de dois irmãos, né? O pai vem para dois irmãos, eu já nasci em dois irmãos, nasci lá na 10 de setembro, em casa. A dona Leonida, minha parteira, brinco com ela até hoje, né? A Leonida Bacas, né? Aliás, foi a parteira de todo mundo, né? A Leonida Bacas, né? E ela hoje me acompanha, ela fica muito feliz com o resultado. O resultado do trabalho. Mas é difícil as pessoas... Eu nem questiono isso, sabe? Eu acho que é normal isso, as pessoas aceitarem ou não aceitarem. Eu acho que não é. Porque é uma ação diferente, né? Tu vai viver da arte, tu vai precisar viver da arte, tu vai construir uma família com a arte, tu vai construir um lar com a arte, com a cultura. Hoje ainda é difícil no Brasil, né? Não é há 20 anos atrás que era difícil. Hoje ainda é difícil. A gente vê artistas sofrendo muito, músicos, né? Grandes talentos e a gente... Há pouco espaço. Parece que não existe uma escola para isso, né? Tu falaste dos primeiros prejuízos e eu tenho certeza que o teu sucesso hoje se deve exatamente por essa construção prática que tu teve. Ah, sem dúvida, né? Então, separar a arte, a cultura do empresarial é muito difícil. Eu acho que isso é uma das missões mais difíceis para nós que somos artistas, né? O Betinho quer ser a tia Herta, o Betinho quer estar no palco, o Betinho quer escrever, o Betinho quer brincar, o Betinho quer fazer as pessoas rirem, né? Mas o Betinho precisa viver, né? E como é que tu separa a arte do empresarial? Como é que tu faz isso entender? Os teus colaboradores, a tua família cultural, o teu elenco tem que entender isso. Que é uma empresa e tem que ser uma empresa, porque se ela não for uma empresa, aí você diz assim, ah, mas daí tu deixa de ser arte para ser empresarial. Tu tem que saber separar, senão tu não sobrevive, senão tu não constrói, senão tu não faz isso, as pessoas entenderem que tu tem família também. E aí tu aprendeu a trabalhar uma planilha de receitas e despesas e aprendeu a vender também. Exato. Claro, se cercando com pessoas, né? Eu acho que isso também é importante, né? No momento que você pega um administrador de empresa, que é minha esposa, a Mara, que me acompanha, e ela separa isso, diz, Mara, isso é contigo, tu é administrador da empresa, eu sou artista, eu quero escrever, quero viver da arte, né? No momento que tu separa o marketing da propaganda e publicidade, tu pega um profissional e larga esse profissional lá dentro, no momento que tu busca esses profissionais, e hoje, graças a Deus, está mais fácil, né? Hoje nós temos no campo o material humano se formando aí nas universidades, esperando o seu espaço. Mas nós, empreendedores, temos que entender que esse espaço está ali, assessoria empresarial, assessoria jornalística, assessoria de marketing. Nós precisamos se cercar dessas pessoas e trazê-las para dentro da gente, junto com a empresa, né? O ator tem que entender isso também, né? E aí, em 2013, foram quantos shows? Ah, nossa, 2013 foi uma agenda de shows bem lotadas, assim, a gente teve uma média de 20 espetáculos por mês, viajando Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, enfim, tivemos a experiência de poder chegar até o Paraná, a gente teve um festival nacional de Curitiba, então foi muito bacana, assim, em 2013, e não faço nenhuma ideia, assim, mas uma média tranquila, de média de 20 a 25 shows mensal, né? É um número expressivo para a questão cultural, né? E isso se faz com uma equipe de quantas pessoas? A Curto Arte conta hoje com sete atores e mais a equipe técnica, que são mais cinco pessoas. Tu falou antes da Mara? Isso. E da Hertha. Como é que as duas convivem? Uma não tem ciúme da outra? É um conflito, né? A Hertha com a Mara em casa, vai fazer o quê, né? A Hertha é muito espontânea, né? A Hertha é um personagem que surgiu com o intuito de sair dos palcos, né? Ela tem que sair dos palcos, ela tem que chegar até as pessoas, né? E quando eu construo o personagem da Hertha, o meu maior objetivo era esse. Trazer a Hertha junto à comunidade, trazer ela junto no convívio. Por quê? Hertha é um nome muito forte, a gente tem várias experiências de muitas Hertas ao longo deste ano todo, né? E trazer a Hertha para dentro de casa junto com a Mara é muito bom, porque a Hertha aprende com a Mara, né? Porque o Betinho faz muita coisa errada, muitas coisas que o Betinho fala no palco, né? É o Betinho que faz dentro de casa, né? E a Mara diz, não, tu tem que levar isso para a Hertha, botar em cima do palco. Tu vai mostrar que tu deixa a roupa espalhada, né? Que tu faz isso, que tu faz aquilo, né? Que tu ronca para dormir. A Hertha tem que falar isso no palco, né? Então, eu acho que é um conjunto de momentos muito bacana, né? A Marina, por exemplo, a minha filha também adora, né? Porque acaba, às vezes, a Hertha surgindo em casa para xingar a Marina das coisas que ela faz errada, né? Então, é muito bom isso. São quantos anos de Hertha? A Hertha eu escrevi em 2007, construí ela em 2007 e ela começou a buscar os palcos em 2008. E ela tem as suas amigas também, né? É, e tem a Lúcia, a Citônia, a Alvícia, né? Tem o Ethan, tem as suas amigas todas. A Hertha é aquela tia que todos nós temos aqui na nossa região? Eu acho que sim, né? E é engraçado que a Hertha, mesmo ela sendo de origem alemã, ela entra no universo geral, assim, globalizado, assim. Porque quando eu vou a Porto Alegre, por exemplo, fazer a Hertha, as pessoas, elas adoram a Hertha. Porque a Hertha, ela tem um texto universal, ela pega aquele conjunto de pessoas que é a minha tia, é a minha avó, mas é o meu marido. É a minha esposa, né? Indiferente de onde a gente esteja, né? Então, quem não tem uma Hertha do lado? Todo mundo tem um pouquinho de Hertha do lado, né? Todos nós temos um pouco da Hertha do lado, seja qual é o assunto que a Hertha vai falar. Se ela vai falar desde a época da conga, antigamente, né? Quem não usava a conga? Quem não usava o Rolschlaba, por exemplo, chinela de madeira? Que ela sempre diz que não tinha pé esquerdo, nem pé direito, não tinha, né? Não sabia qual era o lado de certo, né? Quem não tinha piolho e a mãe não botava neocite na cabeça e botava aquele pano e os piolhos e faziam festa em volta da cabeça, né? Quem não tinha capunga, né? A patente, a famosa patente, né? Então, a Hertha conta essas histórias e todo mundo tinha. E, ao mesmo tempo, né? Quem hoje, nos tempos de hoje, quem é que não tem um casamento, né? Que precisa todo dia um puxão de orelha. Tem, todo mundo tem, né? A gente está tendo hoje uma conversa de peso com um ator, escritor, diretor, produtor, Betinho. E a gente volta em seguida para falar um pouco mais de Hertha, seus piolhos e tudo mais que a Curto Arte está fazendo. E a gente volta em seguida para falar um pouco mais de Hertha, seus piolhos e tudo mais que a Curto Arte está fazendo.